Pega a visão, se o Tom fizesse isso, ele seria o cara mais ovacionado no jogo da Fazenda 15 Eu acho que o Tomzão, ele poderia até chegar em segundo lugar nesse reage Se realmente ele tivesse essa atitude Mas é o que a gente queria, né? Infelizmente não é o que a gente quer Mas veja só esse pensamento Presta atenção assim, se o Tom pensasse Pega a visão, pega a visão, pega essa visão que eu vou falar pra vocês aqui, tá? Pega essa visão Se o Tom pensasse, ele falava assim, ó gente Adriano Galixão ia perguntar Tom, quem você vai indicar pra Roça? Ele falava, eu vou indicar a Marcel Fu Aí todo mundo ia ficar espantado, né? Mas por que a Marcel Fu? Primeiro, Marcel Fu, ela colocou o Yuri na baia E além disso, ela tentou fazer a cabeça dos crias contra a Jaqueline Ou seja, ela tentou fazer a nossa cabeça pra indicar a Jaqueline pra Roça E aí, a própria Marcel Fu falou pra nós Que ia fazer a cabeça da Jaqueline colocar o Shai Ao invés de puxar o Yuri Ou seja, eu sendo amigo aí da Jaqueline agora Eu vou indicar a Marcel Fu Que amiga é essa? Que por as costas é amiga e por trás trama contra ela E sem falar que tramou contra os nossos Que é o Yuri Ou seja, ela deu uma apunharada nas costas dos dois grupos Que ela estava junto Como amiga, ou supostamente amiga E ela atacou quem ela não estava junto Que somos nós, os crias Gente, seria uma puta de uma jogada Que o Tom Zon ia fazer indicando a Mácia Fu Mas isso não pode acontecer, né? Eu acredito que é impossível 1% de chance disso acontecer Mas é verdade Se ele pensasse, seria assim Porque a Mácia Fu Além de colocar um deles na roça Praticamente na roça, né? Ela vai colocar um do grupo Que estendeu a mão pra ela Ou seja, ela tirou o dela da reta E jogou um desse Um desse ainda Diga se tu passar e jogou Vai jogar dois do Paiol Bicha, olha, eu vou te falar Que jogada da Mácia Fu Mas, velho, mas olha Por trás de toda essa trama dela Ela acha que não tá vendo Que o público tá assistindo, né? Ela esqueceu que o público Tá vendo essa tramóia toda E ninguém tá gostando disso, não Principalmente a galera da Jaque E a galera dos Cria, né? E a torcida do Paiol também Porque ela fez todo esse rolê Pra tirar o dela da reta Meu Deus do céu E aí